Você quer saber alguma coisa? Quero, sim, senhor. Por baixo, por baixo, você vai pegar uns 30 anos de cadeia. Ô, doutor, e por cima, não dá pra pegar menos? Tudo isso? Ô, espinafra, você sabe o que eu tô achando muito? Será que vocês não erraram na conta, não? Então, com que idade você vai sair da prisão? Não, porque, pela conta que eles estão fazendo, eu nem não vou sair mais. Porque, veja bem, né? Não, eu vou morrer na cadeia e ainda vou ficar devendo uns anos pro delegado. O melhor é esperar pelo acusado. Sem a presença dele aqui, nós não podemos fazer nada. O quê? Aqui esse traidor não entra mais? Traidor, coisa nenhuma. Olha, doutor, essa mulher queria me matar. Ela pegou dois copos, botou em cima da mesa e falava assim pra mim. Beba, beba. Eu não bebi, não. Ela bebeu tudo. Olha o resultado. Deu pinote que não é uma cabra, véia. Cala essa boca. Deixa o homem falar. Ele não sabe o que fala. Estamos aqui para ouvi-lo. Espera lá. Quem vai falar primeiro sou eu. Quando esse homem entrou em minha casa, foi tratado com todo carinho e todos me censuraram. E você, quando esteve doente, quem ficou em sua cabeceira? Eu sei lá, eu tava com febrão, não dava pra ver ninguém. Quem deu banho em você? Eu não pedi. Quando eu vi, a senhora já tava lá dentro. Cheguei até a fazer o vestido de noiva. O senhor confirma isso? Doutor, confirmar eu não confirmo. Mas eu vi a mulher fazendo o vestido branco. Eu vou lá saber que é vestido de noiva? Era mês de maio. Eu até pensei que a senhora ia sair na procissão das virgens. Ele está fingindo inocência. Dei a minha impressão. Ah, mas não vou com a cara desse delegado. Acredito na sua inocência. Mas diante das acusações... Não, eu sei, seu padre. Eu tô inocente, mas vou ficar preso. Olha, olha pra trás. Olha a cara do delegado. As acusações contra o senhor são... Primeira, induzir Dona Espinafra ao suicídio. Segunda, bigamia caracterizada pela coação. Terceira, falsa identidade de estado civil. Bom, pelo que ele tá falando aí, eu acho que então a coisa não tá muito ruim, né, seu padre? Falo como se ele já estivesse condenado. Seria bem feito. Vai que eu separe de Botafogo aí que eu te quebro a cara aqui mesmo, hein? Você quer saber alguma coisa? Quero, sim, senhor. Por baixo, por baixo. Você vai pegar uns 30 anos de cadeia. Ô... Ô, doutor. E por cima, não dá pra pegar menos? Tudo isso? Ô, espinafra. Você sabe o que eu tô achando muito? Será que vocês não erraram na conta, não? Então, com que idade você vai sair da prisão? Não, porque pela conta que eles tão fazendo, eu nem não vou sair mais. Porque, veja bem, né? Não, eu vou morrer na cadeia e ainda vou ficar devendo uns anos pro delegado. E eu? Olha aqui, espinafra. A blaga tá ali, eu não vou bater na mulher. Olha aqui, espinafra. Apesar de tudo que você tá me fazendo, eu não te desejo mais. Eu desejo que você arranje um moço trabalhador, honesto, educado e etc. Mas, 30 anos... É, eu também acho muito. Mas, mesmo assim, eu não desejo nada ruim pra você. Eu desejo que você se case e que você tenha tantos filhos quanto os anos que você tá me arrumando de cadeia. Pode levá-lo. Não. É, agora chora, cachorrona. Já disse que eu não quero vocês aqui. Trazem de montar e estão fora da cidade. O senhor, hein, meu marido? Se prestando para uma palhaçada dessas. Nossa obrigação é averiguar o caso. Que caso? Essa mulher é uma doida. Solte o homem. Olha a mulher dele. Coitada, vocês são desumanos. Dona, a senhora que é mulher e tem fio como eu. Tem pena de nós. Fale pra esse homem que isso é injustiça. O que é que é a casa que estamos trabalhando? Por tudo quanto é sagrado, eu não aguento mais essa judiação sem merecer. Se não quer de nós na cidade, fale. Mas, volta pra roça. Mas, pelo amor de Deus, solta meu marido. Não chore mais. Seu marido será solto. Isso aqui não dá mais nada. O negócio é viajar, gente. Desde que o chefe se apaixonou por essa menina, nós não ganhamos mais nada. Se continuar assim, eu vou desistir. Está amulhecendo muito, chefe. Chefe apaixonado só dá complicação. Essa menina não casa com cigano de jeito nenhum. Pior que a parada agora é com o delegado. Ele não vai com a nossa cara. Calem a boca e obedeçam. Obedeça. Chefe me olha apaixonado, nós não vai obedecer. Isso é assunto dela. Minha filha casa com quem ela quiser. Mas por que essa teimosia? Eu estou falando que quero casar com a sua filha. Se minha liberdade depender disso, eu vou morrer na cadeia. Pois então vai continuar preso até resolver. Quem é você pra me responder assim? Eu sou o pai da menina e defendo ela sem medo nenhum do senhor. Porque em cima de nós tem um que vê tudo, sabe tudo. Nós não temos nada perto dele. Olha aqui. Se você está pensando no padre e no prefeito, você está muito enganado. Ah, meu Deus. Mas que padre, que prefeito. Deus é pai de nós tudo e não vai me desamparar. E eu acredito muito na justiça divina. Agora você sim, velho. Você trata de sim. Chega! Você vai continuar mofando aí. Vou. E daí? Até que não está tão ruim. E olha, fala pro soldado trazer a chave. Porque aqui dentro não tem lugar nem pra... E eu preciso sair lá pra fora. E o pai, preso sem culpa formada. Está preso apenas por precaução. Mas se os senhores se responsabilizam, eu o solto imediatamente. Eu assumo a responsabilidade. Traga o preso. Está feliz, hein? Ah, planta, batata. Engraçado. Até parece que eu sou um chantageista. Não pesamos nisso porque o conhecemos muito bem. Eu não tenho culpa em ter gostado da menina. Depois não se sabe como se gosta nem por que se gosta. Se tudo correr bem, faço questão de celebrar o casamento. E eu serei o padrinho. Como é que vai minha família, seu padre? Graças a Deus estão todos com saúde. Vai tudo bem. Deus lhe pague. Você está livre porque tem um bom padrinho. Isso aí nem não é padrinho, doutor. Isso aí é um padrão. É de manhã Vou trabalhar